Bom dia! Hoje eu vou compartilhar com vocês como é que eu começo o meu dia. Eu já começo o meu dia pulando pro banho e escolhendo qual queridinho da linha Bem Glória eu vou usar. Hoje vai ser o cuidado diário. E claro, a água desligada. Eu gosto muito de aproveitar e fazer uma massagem também, sabe? No couro cabeludo, aqui no pescoço. Porque é sempre uma área que fica sobrecarregada, né? De estresse. Aí só na sequência, depois que eu lavei os cabelos, é que eu vou lavar o roxo. Aí eu uso o sabonelto ou também o puro detólio. O dia sim, o dia não. Então hoje eu vou usar o sabonel, que é a base de óleo de copaíba e algas vermelhas. Ele traz uma suavidade pra pele. Além do perfume esse delicioso, ele limpa sem reciclar. E como ele rende muito, eu uso ele no corpo. Eu quero essa sensação no corpo todo, que é muito boa. Agora, depois que eu lavei o rosto, me saboei, eu vou usar o meu vinagre. De medo, eu uso o cabelo, o rosto, o corpo. Ele tem muitos benefícios. Aí quando acaba o banho, eu já aplico o meu hidrolato de gerânio. Que tem um cheiro divino e que é um carinho pra pele. Prepara a pele pra receber o outro produto. Que, aliás, é uma novidade que eu tenho pra vocês. Vou estar lançando no final do ano. Aliás, o que vocês acham que é? Quero ver quem vai adivinhar. E aí, gostaram? Eu adorei compartilhar com vocês um pouco do que eu faço pra ter uma manhã gloriosa. E eu quero saber quais são as suas dicas, hein? Quero saber. Um beijo, até a próxima.